Qualidade de vida. Essa é a busca de qualquer pessoa. Viver bem e feliz. Mesmo que esteja em meio a uma grande luta. A Onco Minas está do seu lado pela vida. E por isso acredita que independente do tratamento, a receita para vencer a luta contra o câncer também está num acolhimento digno e personalizado para dar qualidade ao tratamento dos pacientes. O que a gente oferece dentro da infraestrutura é o serviço completo, tanto a parte de química quanto a radioterapia, quando tem a indicação. A evolução que nós tivemos em termos de crescimento e qualidade da prestação de serviço. Montar uma clínica realmente com um grupo de médicos, de colaboradores, faz a diferença em termos de todo esse processo que nós estamos falando. Vai fazer a diferença para todos os clientes que a gente está atendendo. Nos últimos anos, a Onco Minas tem investido em infraestrutura e modernos processos em seus tratamentos. Além de Varginha, toda qualidade e segurança se estende pelas outras unidades de alta complexidade em Pouso Alegre, Itajubá e São Lourenço. A Onco Minas foi uma das primeiras clínicas do Sul de Minas a ter certificação, algum grau de certificação na área de saúde. Nós temos duas normas hoje, que são normas internacionais ligadas à segurança de protocolos, segurança e qualidade de atendimento. São normas internacionais. E elas são baseadas em, principalmente, procedimentos operacionais padrão. Então, só por aí, a gente vê que a gente tem uma segurança de processos e protocolos. A Onco Minas conta com uma equipe multidisciplinar para consultas de oncologia clínica e hematologia, oncologia pediátrica, tratamentos quimioterápicos, imunoterápicos e hormonioterápicos, além de radioterapia e radioscirurgia. O segredo de tantos casos de sucesso vai além do comprometimento com a excelência e com os avanços científicos. Ela também está no carinho e cuidado para cada paciente e familiares. Valorizar a ciência com o que existe de mais moderno é essencial no tratamento. Mas, vincular esse avanço científico com o atendimento humanizado, com essa junção a gente consegue um resultado muito mais favorável para o paciente. A vida é feita de lutas. E saber que você tem com quem contar nos momentos mais difíceis faz toda a diferença. Onco Minas. Referência no combate ao câncer.